Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho Sobre a série Paz e Filhos, como abençoar os seus filhos, rituais e espirituais para abençoar os filhos Eu resolvi destacar só essa parte Os demais vídeos falam no geral e fala corpo, alma e espírito, como abençoar os filhos Como transmitir bênção, como transmitir paz, luz para os filhos Mas nessa parte iremos nos pegar a fatores energéticos e espirituais Como abençoar os pais, abençoar os filhos, energeticamente e espiritualmente Encontramos em Israel vários rituais para abençoar os filhos Entre eles, o sacrifício de animais e a oferta pelos filhos recém-nascidos Isso é uma prática extremamente maravilhosa E isso acontecia há muitos e muitos anos Encontramos no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia Mais antigo até do que o livro de Gênesis O próprio Jó oferecendo a Deus sacrifício pelos filhos Então isso é uma prática daquele pai que queria abençoar os seus filhos Então Jó, ele dizia, não, meus filhos vão para as festas, certamente eles vão pecar contra o Senhor Mas eu já vou aqui pedindo perdão e fazendo votos e oferendas Com o tempo, nos esquecemos disso Ficamos só com o batismo, né? Mas nós podemos utilizar essas técnicas, esses rituais para transmitir para os filhos Benção, para que eles sejam fortes espiritualmente E que eles tenham boa sorte na vida material, espiritual e emocional Vamos lá Pois bem, aí independente da idade do seu filho Liga e mostre para ele A importância de Deus Começa por aí, Deus é tudo Não é a religião Não é a religião católica ou evangélica Mas Deus Fale que Deus é importante E Deus A ideia de Deus Trará paz e força para o seu filho Porque a pessoa que crê em Deus Ela é forte Ele pode até cair, mas Deus levanta ele Então se seu filho acredita em Deus Então você estará gerando um filho forte Por causa de Deus Ele não vai fazer muitas besteiras que muitos fazem Ele vai dizer, não, Deus não gosta disso Então transmita a ideia de Deus Transmite a ideia do bom Destaque o que é bom Para ensinar a ele o que é bom Olha meu filho Aquele homem ali era pobre, lascado, virou doutor Hoje é dono do hospital e ainda é deputado Olha aquele outro ali Eita, ela sozinha e conheceu fulano Fulano é tão bom com ele Ele é tão bom com fulano Então destaque o que é bom O mal sempre existe E sempre existirá Ele existe dentro de nós A terra, bichinho E depois que a gente for embora Ele vai continuar existindo Então você Tem muito mal no mundo Para você destacar Mas você não vai destacar Você vai destacar o bem Pois bem Está aprendendo aí, né? Você pode fazer Como o próprio padrasto de Jesus José fez Quando Jesus nasceu Ele ofereceu Uma pombinha A Deus Ele fez a oferenda lá Fez a oferta E fez o voto Aquela pomba Era para abençoar Aquela criança Jesus E Jesus já era abençoado Imagina só Então essa prática Se perdeu com o tempo Mas você pode utilizar isso O filho nasceu Você faz uma oferta Pelo seu filho Tem casos Que me acompanham Que a mulher fez a oferta Antes de engravidar Depois que engravidou E durante o nascimento Da criança Para que a criança Tenha boa sorte Pode-se fazer uma oferta Pelo filho Independente da idade Meu filho tem 50 anos Pois faça Meu filho tem 10 Faça A benção de Deus Ela é invisível Ninguém vê Mas ela faz uma diferença No mundo espiritual Por isso que no mundo é assim Fulano tinha tudo Para ser feliz Não é Esse cara não tem nada E é Fulano tinha tudo Carro, carro-condicionado Tudo para estudar Mas não estudou Porque não quis estudar E o outro estudou Era lascado Vinha na favela Morrendo de fome Comendo ovo e pão Que é gostoso, né? Então o mundo espiritual É muito influente Evite contatos Com pessoas derrotadas Quando você tiver contato Com pessoas derrotadas Diga para os seus filhos Olha, não siga esse exemplo não Siga aquele ali Aponte o caminho A Bíblia manda ensinar Ensina o caminho A Bíblia manda você ensinar Então ensine a sexualidade certa Ensine a sexualidade que você acha que é certa Que você aprendeu com Deus Ensine Você tem um meninozinho Ver um namorado Beijando a namorada Aí você diz Olha a coisa bonita Rapaz beijando a namorada E a bicha é bonita Olha que mulher bonita A guria fica Só que ele vai estar aprendendo Quando ele estiver na idade Ele vai procurar uma menininha Desta mãe E vai beijar E glória a Deus Parar contra bem Muitos dogmas Muita dogma demais Às vezes os próprios pastores Têm problemas com seus filhos Principalmente em sexualidade hoje É muita coisa Muita amarração em cima Pastor Eu estou com problema com minha filha Qual é o problema Pastor Ela está com a pomba gira E aí irmão Ela geme Ela Não é? O que ela tem? Não pastor Ela tem 17 anos Ah já é uma mulher já né Pastor Mas essa mulher só quer viver pintada Ela só quer namorar Pastor É a idade meu irmão Não é demônio não Não pastor Mas ela é demais Ela vê um menino E ela quer namorar esse menino Mas ninguém quer namorar ela Também Você tem que abençoar sua filha Então tem coisas que Não tem nada a ver Pastor Olha bem Pastor Meu filho é amaldiçoado E é por que irmão? Porque eu não sou casada com o pai dele E você vive há quanto tempo? Há 7 anos Você vive com ele 7 anos Aí foi pra igreja E a igreja disse que seu filho é amaldiçoado Você não deve aceitar isso Você tem que proteger seus filhos Se eu fosse filho do pastor Ele não dizia isso né Então são coisas como esta Que você tem que proteger seus filhos Ideologia Abestalhada Idiota Que usa a bíblia pra amaldiçoar Em vez de usar a bíblia pra abençoar Usa a bíblia pra amaldiçoar Não aceita Cuidado com os amigos dos seus filhos E cuidado com seus próprios amigos Porque os seus próprios amigos Podem trazer maldições pros filhos Tanto comportamental Quanto espiritual Porque Ines casos Já aconteceram O cara tem um amigo derrotado O filho é traficante O filho fuma O filho cheira O filho mata Aí chega pra o outro Que o filho tá de menor ainda Aí diz É tu vai ver Quando teu filho crescer Tá repreendido Sangue de Cristo tem poder Cada um com seus problemas Como diz o Matuto Vovô Zezinho Cada um com seus problemas Cada um com seus problemas Resolva seus problemas Mas não traga ele pra mim não São essas vigilâncias Que você tem que ter com seus filhos Pegar E ensinar Ele dar uma esmola Você pega As moedinhas Cadê as moedinhas? Tá aqui Chega Vem cá Ó Aquele ceguinho ali Vai lá Ó Aqui Tá vendo? Ó Toma Abençoa Abençoa Pronto Toma Aí o guri vai lá E dá pra o ceguinho Uma velhinha não consegue andar direito Vem cá Vem Ajuda a velhinha a atravessar a rua Mamãe tá com a sacola pesada Ajuda mamãe Ajuda mamãe Com isso você estará criando no seu filho Um caráter participativo e espiritual Algo que alguns pais Alguns pais têm até vergonha De rezar um pai nosso Ou orar um pai nosso Com o filho E isso é tão importante Se não for todo dia No mínimo duas vezes por semana Orar um pai nosso Mandar ele pegar a bíblia Ler um texto da bíblia Ou ter uma bíblia Num lugar de destaque Vem cá Joãozinho Sim papai Limpe essa bíblia Que essa bíblia tá cheia de poeira Aí a palavra é de Deus Aí você tá ensinando No seu filho O temor do Sem eu Você pode Fazer pactos Pelos seus filhos Pra ele casar Pra ser feliz Pra meu filho ser casado Ser feliz Passar na universidade Pra meu filho Concluir o curso Eu faço um pacto Como é que eu faço esse pacto Pastor Pode Existem vários tipos Depende da situação Você pode dizer Não Eu vou mandar Dez cestas básicas Né Uma vez por ano Vou mandar duas Uma Mas não venha comer não Mas se vier Será bem vindo Mas a ver Eu quero matar com pena Mas faça com pena não Se você tiver pena De fazer voto e pacto Não faça Faça de coração E ele vai funcionar Aí demora um tempo Mas a bênção chega Planta a semente E ela cresce Nós não somos só matéria Não somos só alma Nem só espírito Somos corpo Alma E espírito Abençoe o seu filho espiritualmente Passa a mão na cabeça dele Diga que ele é inteligente Você é uma bênção Ah, eu fiquei tão contente Em ter você Em ser mãe Fiquei tão contente Em ser pai Você é uma alegria Da minha vida Mas o que que acontece Ah, pastor Eu tive esses filhos Se fosse por mim Eu nem ia ter Deus me livre Se fosse hoje Eu nem ia ter O guri se eu escutando Quer dizer que eu entrei de gaiato De um navio, né Entrei, entrei pelo cano Então esse guri Não vai ter respeito Pela vida Porque Ele Não tá sendo bem-vindo Trabalhe psicologicamente O seu filho Construa nele O que você quer Nós hoje queremos Que a televisão Ensine os filhos Queremos que É Os amigos Ensinem Depois não reclamam Que os amigos ensinam Mas ensinam Do jeito deles O mundo ensina Mas o mundo ensina Do jeito deles Ensine você Ande com ele No carro Vá pro trabalho Leve ele Pra um piquenique Leve ele Pra trabalhar Com você Se você trabalhar Em particular É Mantenha bastante Contato com seus filhos Que você terá Uma benção Nas suas mãos Pastor Se ele já for grande Aí você Entra espiritualmente Ore um pai nosso Pelos seus filhos Um Eu vou orar um pai nosso Pelos meus filhos Pai nosso Um pai nosso Guarda uma roupa dele No guarda roupa Ou dela E abençoe Passe a mão no coração Passe a mão nas costas E abençoe Gere um amuleto Pra ele Né Ou seja Um amuleto Você pode abençoar Um colar Um relógio Uma pulseira E abençoe Em nome de Jesus Pede pro sacerdote Abençoar Liga pra mim Que eu abençoo Às vezes é um pouco Difícil falar comigo Mas quando eu pegar O telefone Eu vou abençoar você Então abençoe Um amuleto Dá pro filho Meu filho Isso aqui é um amuleto Pra você usar Pra ser abençoado Algo que você goste Vai com a sua energia Vai com a sua benção Vai com a benção De sacerdote Então Existem amuletos Que abençoam os filhos Se ele não quiser usar Ele usa dentro da bolsa Dentro da carteira Né Junto do celular Mas Gere Algo seu De benção Na vida dele Ou vai lá na casa dele Se ele já for adulto E coloca lá Olha Eu vou abençoar essa moeda Abençoa Abençoa Qualquer coisa Que seja de metal Vai lá E coloca lá Em nome de Jesus Pega os sapatos dele E abençoa As pessoas Acham que rituais É só pra amaldiçoar Ritual da macumba Ritual do santo Não Existe rito do mal De benção Existe ritual Que vem abençoar A pessoa E esses rituais Vão abençoar Seu filho Mesmo que seu filho Já seja adulto Você chega pra ele Diz Meu filho Sim Olha que eu aqui Com esse dinheirinho Eu queria que você desse Pra aquela obra ali Pra aquele pastor Não mãe Dê a senhora Não Eu quero que você dê Você pode dar Meu filho Aí você estará Fazendo ele provocar A benção de Deus Né Abençoe o trabalho Do seu filho Você tem muita força Mãe Pai Tem muita força Então utiliza Essa força Não fica calado Abençoa Passa pra ele A doutrina Doutrina Na vida Temos que ter doutrina Hora de acordar Hora de levantar Eu sei que não é fácil Gente Mas difícil não é Existe É Uma oportunidade De nós Aplicarmos a doutrina Até Às vezes Sermos chatos Mas exigirmos Cadê o trabalho Da escola Cadê o dever Come essa comida E você pode até usar Se você comer essa comida Comer a comida Todinha direitinho Eu vou dar Uma coisa pra você E o guri vai comer Feijão Arroz Macarrão E carne Porque hoje É só Todinho E Todinho Ketchup Maionese Né E miojo Todinho Ketchup Maionese Tem Pode ter Não tem problema Mas que tenha Feijão Arroz Macarrão Carne Frutas Mas eu não quero Mãe Então Se você deixar Seu filho Entrar por essa área Eu não quero Mãe Então daqui a pouco Você estará sendo Dominado por ele Ele está comendo Miojo De manhã De tarde De noite Fica uma criança Fraca Né Uma criança Fraca Ensine tudo Que é bom Ao seu filho Como se seu filho Fosse o seu soldado E você fosse O general dele Você tem uma responsabilidade Um dever E um prazer Porque isso é um prazer Também Você conseguir Eu tenho vários prazeres Na vida Entre eles É ter o prazer De ser pastor De ensinar De orientar Né E ter visto Muitos bons Resultados É um prazer Não é Pastor Muito obrigado Pastor Meu marido Voltou Muito obrigado Eu estava encalhado Eu casei Glória a Deus Eu fico tão satisfeito Que eu não sei Nem o que agradecer A Deus Por ser pastor Mas também Como pai Mãe Você E eu Temos o prazer De ter uma criatura Ali Que tem o nosso DNA Que tem Mais ou menos A nossa Reação emocional Para você Domar E orientar E apontar Orientar E apontar Orientar E apontar Eu sei Que filhos Não são Robôs Soldados Também Não são Eles são Bem doutrinados Então tem Que haver Uma doutrina Uma doutrina Que as vezes Temos que pesar Ela para se ela é burra Ou não é Não é Então Está na Bíblia Está Então vamos Ver essa doutrina Eu desejo Tudo de bom Para os seus filhos Faça O ritual Ore Na roupa dele Ore na cabeça dele Abençoe Diga meu filho Como é que vai Depende da idade Você pode ter Uma conversa abençoada Meu filho Você está marcando passo Não é assim A vida é assim Não mãe Deixa de ser chada Eu já sou um homem Sim Você pode ser um homem De 100 anos Mas eu sou sua mãe Sou seu pai Até morrer Ah mãe Eu deixei a mulher Arrumei uma rapariga Sim Você está errado Rapaz Eu lhe ensinei isso Não Mas hoje Às vezes Fugimos Desse compromisso E jogamos para os outros Depois Não adianta reclamar A Bíblia é bem clara Ensina o caminho Onde a criança deve andar É por aqui Os índios não faziam isso Não precisava De tanta instrução Precisava somente Saber Que você é o professor Do seu filho Você tem uma obrigação Um dever De ensinar Os pormenores Da vida Os perigos do mundo As oportunidades Que o mundo tem Meu filho Pega essa oportunidade Meu filho Olha Você tem que estudar Se você fizer assim Você vai ser assim Se você fizer esse curso No Senai Olha Compra tua casa Não espera que ninguém Venha andar não Ah não comprou a casa não Compra um terreno Faz uma sapata Vamos construir E também mudar nós mesmos Porque muitas vezes Os problemas dos filhos São os mesmos do pai Da mãe Porque o pai também Teve esses problemas E de uma forma Instintiva Reativa Passou para os filhos Eu quero Abençoar Teus filhos E quero te agradecer Por ter me escutado Espero ter orientado Segundo a palavra de Deus Ensina para o teu filho Que a palavra de Deus Não é chata Né Agora Se você não ensinar Estaremos Estaremos criando Uma população De ateus De homens Que querem viver Sem Deus Né Mas confere em Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso Ensina os teus filhos E abençoado Sejam seus filhos Você tem que acreditar Que a Bíblia Abençoa os filhos Daquilo que crê Então abençoado Sejam teus filhos Mas não amaldiçoa Teus filhos Por besteira não Ah meu Meu filho Não é benção não Por que? Toma uma cervejinha Certo Ele está errado Mas não precisa amaldiçoar não Abençoa rapaz Não meu filho Pastor Ele está junto Com uma mulher Então Deus vai Não usa Deus Para amaldiçoar ninguém Não Usa Deus Coloca Deus No teu caminho Como se fosse uma ferramenta Para tirar o mal E colocar o bem Porque Deus é maravilhoso E Ele ama você E Ele ama teus filhos Então você aprendeu aí Como abençoar seus filhos? Se não aprendeu Vota a fita É E faça O voto O pacto A oração Mande a foto dele Para a gente orar Em nome de Jesus Receba tanta foto De tanta criancinha E eu coloco a minha mão E abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mas não é uma criança Mais não É um barbado Já tem dois filhos Manda Eu vou abençoar ele E os netos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E não deixa Na Bíblia Na Bíblia Tiago 3 Se você fala muito Em doença Prepare-se para adoecer Se você fala muito Em milagres Prepare-se para tê-los Você pode tirar Algumas palavras Como complicado É difícil São palavras Que te traz problemas Lança palavras De bênção Na vida dos teus filhos Ah, meus filhos É uma benção É, mas é Todo mundo tem Seus problemas Todo mundo tem Seus problemas Mas nem por isso Deja de ser benção Abençoe teus filhos Com ritual Com oferta Com voto Com pacto E principalmente Com a sua presença De espírito Abençoando E aprovando Tudo que é bom E rejeitando E dizendo Não aceito Que isso é mal E em nome de Jesus Seja bendita Bendito Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Se não for inscrito No meu canal Se inscreva Porque eu quero ver Você inscrito lá Ativa o sininho E o Senhor Deus Todo-Poderoso Te abençoe E te guarde sempre Amém 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 Abençoado Sejam teus filhos Abençoe Teus filhos